Aquário! Minha cigana vai falar com você, pra quem quer consulta comigo particular, clica no link aqui da minha bio, vamos ver qual é a carta. Meu amor, instabilidade emocional é o nome perfeito pra essa carta. Ela vem te alertar sobre o seu estado atual, sabe, do seu subconsciente, da sua mente, do seu espiritual, psicológico, lógico, né, tudo isso interligado. O nível dessa nuvem pairando sobre sua cabeça é tão nocivo, o nível dele é tão ruim que você chega a pensar, Fulano tá falando de mim, Beltrano, vá armar contra mim, sabe, você começa até a pensar e achar, criar aquela paranoia acerca de que todo mundo tá querendo fazer alguma coisa contra você. Muito cuidado com isso aqui, você precisa buscar ajuda terapêutica, ajuda psicológica, ajuda médica, pra saber se tá tudo bem com o seu organismo também, porque a saúde física interfere profundamente, né, nisso tudo. E a carta da árvore vem falar, cuide da sua saúde, não alimente esse bichinho, tá, essa ansiedade, essa melancolia, né, não deixa...